Senhoras e senhores, Minecraft Hype, e hoje a gente tá aqui com a galerinha, uuuh, uuuh, boa, tem aqui a gente com Adriano, com o Juan, com o Brian e com o Cegara, que são os participantes também aqui da série, entre outros outros youtubers que tá aqui na série, tá muito incrível, cara, deixa o like pra série, tá saindo todo dia no canal, e se você é novo aqui, se inscreve também, é três vídeos por dia, não perca nenhum, e galera, é o seguinte, tem que tá preolando um bicho maluco, o cara é um lobisomem vampiro, 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 o cara é um lobisomem mesmo? É, é um bocadinho diferente, é um bocadinho diferente, galera, seguinte, hoje nesse episódio aqui eu vou dar início a minha base 100% segura, sim, eu não vou falar secreta, porque não tem como ser secreta, né, não tem, não tem como, tem 30 youtubers aqui, então eles vão achar na manhã, no próximo dia, então é muito simples, muito fácil, então o que que vai acontecer, galera, eu vou tá focando um pouquinho no mod Secret Craft, que é um mod que eu amo muito, então a gente vai dar início aqui hoje, eu achei esse lugarzinho aqui bem top, bem legal, que a gente vai cavar pra baixo mesmo aqui, e fazer um bagulho bem louco, bem bom, mano, oi, o cara tá sugando o sangue da ovelha lá, ó, é, eu sei, tá, cala, 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 mano, olha o Denny, deixa eu ver, deixa eu ver, faz aí, Bryne, faz aí, Bryn, faz aí, Bryn, faz aí, Bryn, faz aí, Bryn, vai lá, Bryn, faz aí, olha, nossa, ele me deu só uma bomba, mano, quem que você é, Bryn, você é o Edward ou você é o Jacob? Pai, eu sou os dois, eu sou o Edward de Jacob, pô, oi, os cara tão tudo evoluído, eu não tenho nada, meu irmão, nem armadura, eu tenho, tem bosta nenhuma aqui, Vocês estão pedindo pra eu arrumar o minimap Que a facecam tá tampando Eu tô tentando aprender como que bota do outro lado a tela, mano Mas na hora que eu aprendi eu arrumo Seguinte, eu vou cavando aqui, mano Já já vocês vêm pra cá, tá? Que eu vou fazer lá embaixo Ok, tá bom Beleza Nossa, mano A Adriana é muito troll, mano Mentira Mentira, foi A Adriana é muito troll, mano Que burro Combei, combei Pô, vocês não tem armadura pra me dar aí, não, galera? Olha isso, cara, mano Ih, o Cegara aqui é rico O Cegara aqui é rico Tem não, Cegara? Mano, se eu falar que eu tenho Mas se você me empurrou, então eu não vou dar Não fui eu, não Fui eu, não Fala merda, senão você não vai me dar, Juan Eu não sei quem foi, não Acho que foi a Adriana Meu Deus Foi Adriana Sai Toma, Adriana Tá dando treta aí, galera Aí, Pedro Ganhei a armadura aqui do Cegara, Pedro Ó, Cegara, bonzinho Olha, de ferro Pô, nem de cima Mano, o buraco eu tô cavando aqui Nem de cima, mano Nem de cima, mano Pô, não tem como descer Ai, caramba Ai, ai, ai Tem um probleminha aqui Tipo assim, eu quero fazer debaixo da terra, tá ligado? Só que, tipo assim Aqui tem uma caverna, mano Eu vou ter que cavar mais embaixo Nossa Pô, se vocês quiserem vir pra cá, mano Alguém tem balde de água aí, não? Ou ferro? Eu faço um balde com água aqui Eu tenho ferro, eu tenho Ah, então faz aí, ó É, bota água aqui, pô Aí vocês pulam Quem vai fazer MLG? Orra Não, é MLG não Ele joga o balde com água e tu pega aí e bota É, faz MLG Vai, Cegara, vai, Cegara Mano, juro Tem um zumbi aqui Meu Deus Com armadura e espada Lógio, Cegara Consegui Não quebra, não Vai, bota água, bota água, bota água Bota água, Cegara Cegara Eu não vou Eu não vou Pula Pula, Bryne Eu descobri, galera Meu modpack crasha toda vez que eu abro o shot Ai, meu Deus Tô caindo, mano Nossa, velho Esse é muito ruim Tá, coloquei pra ficar certo, vai Vai Pula, é, Juan Vou pular, vou pular Mas você nem precisa pular, mano Se você apertar o J Aí, você vai no waypoint Você vai na deathmort Ah, verdade Então já morreu já tem deathmort Bom, seguinte, galera Vamos caçar aqui, então Vamos vir pra uma camada Bem lá embaixo Ah, deixa eu ver se eu encontro Gente, é que camada aqui? Camada Camada 20, né? Não, não Que foi? Cheguei Não, não, não Cara, louco Bom, seguinte Ah, deixa eu vir aqui, ó Vou fazer aqui, mano Camada 13 Vamos descer mais um pouquinho Quero até a bedrock 13 é onde tem o jima, hein Uh, verdade Aham Nossa Mano, cada hora eu tô caindo num beco mais difícil aqui, véi What? Vai, Pedro Caraca, mano Tô caindo Nossa, volcanic rock Que da hora Bom, a gente vem aqui Nada por aqui Mano, eu vou fazer a base num lugar muito aleatório, galera Juro Pera, deixa eu ir pra cá, ó Aqui Olha, os caras estão fazendo upgrade Olha o cegara, mano Ai, não tô gostando dessa parada não, hein, meu irmão Meu Minecraft toda hora crasha quando eu abro Quando eu abro o chat, hein Caraca É que eu tinha pegou uns ferrão numa avena lá Alguém que a gente colou essa caverna Só que eu não ligo Deixa eu vir pra cá Ah, então tá bom Bom saber Eu não ligo porque a minha base vai ser impenetrável Ninguém vai entrar É, bota o cabelo de... Todo mundo já sabe onde é, Jardimbo Isso que é o legal Saber onde é, você sabe Mas aí, se você vai entrar nela Já os que entra Quero ver, meu irmão Não, na outra série lá Tu enxou um pouco pra falar que era impenetrável Não, não, não Mas lá no Minecraft Amigos Tinha um porém Tinha um porém, mano Lá tinha um glitch, né Tinha um bugzinho pra vocês entrarem, né Picaretinho E aquilo tem? Aqui não tem, meu amigo Pode ficar tranquilo Ó, eu tô abrindo aqui um buraco Aqui, seguinte Ó, alguém Pelo amor de Deus Tem um diamante Dois diamantes aí pra mim, mano Eu tenho Acabei de pegar Ai, sim, Juan Valeu Que isso, gente Deixa eu pegar Não, não, ele não vai dar pra ninguém Mas calma aí Eu vou sim, eu vou sim, Juan Você pode ficar tranquilo, mano Ô, Pedro, eu vou querer alguma recompensa, mano Eu não vou dar dois diamantes graças assim, não Eu vou te dar uma recompensa muito boa Opa, gostei Vou te dar um Adriano Ah, essa recompensa não é tão boa, não Como é que eu vou pra aí? Eu aperto J e depois o quê? Você aperta J, você vai em Waypoints lá embaixo E tem a parada aí que você consegue teleportar Teleporte Cadê o Pedro? Onde que o Pedro tá? Mano, eu tô aqui na coordenada 705-50 Peraí que eu vou tentar te achar Tenta me achar aqui que eu tô cavando já um buraco aqui Pra fazer a parada aqui da base aqui e tudo mais Só que, galera Eu vou ter que aumentar um chão Porque eu tô literalmente na bedrock, mano Podia ter como minerar a bedrock, né, mano Fazer o chãozinho de bedrock e ficar Pô, tá muito escuro pra você Não tá escuro isso não, gente Não, pra mim eu coloquei o gama bright do Minecraft no máximo Mas, meu bem Eu coloquei o gama no máximo Olha isso que rouba, né, mano Olha que eu rouba, meu amigo Eu deixo a qualidade impecável Aí você rouba, né Vem aqui, calma Vem pra cá, gente Tô indo, tô indo E, cara, eu vou dando início, então A nossa base segura Eu não quero secreto aqui com uma... Nossa, que susto Vamos levar pra vocês Por que que você tá levando tudo que é ouro aí, meu irmão? Deixa pra nós aí também, meu irmão Quem, quem? Não, não, não É meu, é meu? É meu? Oh, ladrão, meu irmão Portuga ladrão, mano Bom, vamos que vamos Eu vou colocar aqui a sorneira já pra dar uma aqui Olha o cegar Já chega como? É do MLG Mano, já vou fazendo aqui stone, galera Juan, vai abrindo um pouquinho pra mim Só que eu vou fazer... Dá uma aberta pra cima também, uma só Só um minha Subir um bloco? É, um pra cima Porque daí eu vou fazer o chão de cobblestone lisa, né Pedra lisa, quer dizer Ai! Beleza, mano Um chega fazendo MLG O outro chega caindo E o outro chega dando TP Quem que é o ladrão aqui, Adriano? O do TP O do TP O do TP, né? Quem é, quem é? Quem é o TP? Quem é, né, Brian? Quem é, quem é? Vergonhoso, mano Você, cara Vai ter que tirar esses balutas aí, mano Por que? Porque eu vou aumentar o chão Ah, beleza Coloquei uma tocha aqui pra dar uma moral, hein Eu tô enxergando, cara Mas os amiguinhos não estão enxergando Tá tudo escuro aqui É Mano, eu tô Nossa, também tem que fazer as fornalhas novas, galera Fazer várias coisas, que top Olha, Adriano, minerano, mano Nossa, que pedra bonita, hein, mano Tira o olho Cara, minerano Calma aí Vamos fazer o seguinte, então Ô, Juan Oi Quem puder também, Juan Galera aí, quem puder Quem tem pedra lisa aí, mano Me ajudar Não, véi Vocês tão minerando o chão que eu coloquei Calma aí Tampa isso aqui Não vai minerar mais não Aqui, ó Tô fazendo isso É os trapalhões Calma aí Ah, o chão vai ser então um pra cima? Não, aqui que eu tô fazendo Aqui, ó É, eu tô colocando pra não ficar bedrock, entendeu? Ah, mas bedrock ajuda pra proteger mais Ah, não, vai ficar feio É, vai ficar feio Se não Se tivesse algum jeito e tudo mais Ó, quem tiver pedra lisa, mano Puder me ajudar aí Tamo junto, véi Pô, meu, mas aí tu quer levar tudo aí Eu já coloquei aqui a pedra Que eu tenho Coloquei mais aí Tá, mas Faz mais planalha Tá aqui, ó Só botar aquele carvãozinho ali, cara Ó, Adriano Eu chamei você pra me ajudar, meu amigo Ah, mas eu não vou gastar meu carvão contigo, não, mano Carvão? Toma Mano, eu vou botar, ó Três carvões ali O que render, rendeu Caraca, mano O cara é miserável Quem emprestar nenhum carvão Nossa, você vai pedir item Você vai pedir item Porque render, rendeu Você vai pedir item Ó, tem pedra aí, ó Tá bom, Juan Ai, fome Nossa, mano O Juan vai fazer a mansão aqui embaixo Caraca, mano Se quebrar Isso aqui dá ruim, assim? Ih, olha lá o Adriano trolando Deixa aí, meu irmão Deixa aí, meu irmão Deixa aí, meu irmão Para aí, Adriano Vai lá, Pedro Vai lá, Pedro Não, juro, mano Arruma ali Nossa, mano Não é bom, Pedro? Quando eu tô gravando meus vídeos Tu não fica fazendo isso? Arruma ali pra mim Olha, os caras Olha, olha o Stux Pegou de diamante Aham Ih Calma Rico Ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Pega aqui, pedraliza Bora, bora, bora Eu não sei aonde Eu não sei como é cobre lá Cobre o que, meu amigo? Lá, lá Vá lá É, você acha que sou burro, né? É, cara idiota Calma Mano, vai, bora, bora, bora Todo mundo aqui Não dá mais pra colocar, pô Essa aqui vai ser a tua base com teto baixo Aumenta isso, cara Não Não dá pra pão Pô, teto horroroso É Sempre tá fazendo em casa Isso aí é, mano Vai encontrar uma estrutura grande O Adriano é formado em arquitetura, vai Tu tá ganhando zoar no Portuga? Ele não chegou agora e quer sentar na janela? Tô tendo a dar skill Tô tendo a dar trabalhos e tu não queres Tá bem Tudo bem Se liga em Portuga Ah, não consegui Queres brincar? Bom, deixa eu vir aqui Vou pegar essas forneiras daqui, ó Calma aí Taca um ferrimento no cegará Opa, valeu Pra crescer a cabeça É, mano Mano, alguém Quem pegou aí a As paradas aí Forneiras, essas coisas, mano Vem aqui, ó Ih, boa Boa, em cima do baú Agora dá pra abrir certinho Legal, né? Puro Obrigado Mano, quem tem carvão aí pra pôr reto? Olha, eu vou dar Mano Eu tenho quatro carvão Quer, Pedro? Bota lá na fornalha, lá Pedro Oi Que que é chicken piece? Sei lá, tá aí, ó Joguei Eu gosto dos ossos, já cá Nossa Chega lá, Guma Lobisome forte esse aí, né, mano? Chega lá, Guma Tão com dois corações Lobisome forte Ô, Cadriano Tá bom, Pedro Vamos ver, então Ih Uuuuh, tá bravo, hein? Desafiou, desafiou, Brian Não tem mais esconder, não, mano? Tem o quê? Pra tapar ali, ó Então, eu tô precisando Tô queimando aqui, né? Vocês me ajudarem aqui Quem puder fazer Pegar carvão Colocar pra nós aí Eu tenho aqui, ó Toma Vou dar, ó Vou dar mais cinco carvão aí, ó Ui, o carro tá cheio de carvão, mano Não, só tem mais 14 agora Ah, eu tenho aquele Coal Nugget É melhor, não é? Não, Coal Nugget Não é esse aí, ó Não O que serve, então? Sei lá Ô, Brian, para de cavar aí Tô pegando o carvão, pá Tô pegando o carvão, pá Demacho, carvão, tudo Tô pegando o carvão, pá Ai, ai, ai Pera aí, boa Ó, vamos tampar essa parede aqui, Juancinho, ó Tá ligado? Deixar a retona aqui assim mesmo De pedra lisa? É, de pedra lisa Isso aqui tudo de pedra lisa Vamos que vamos, então Galera, é o seguinte, mano Vou dar um cortezinho aqui A hora que a gente tiver terminado tudo Essa parede de zona aqui De pedra lisa Eu volto com vocês E let's go Aê, galera Depois de muito tempo Que a gente conseguiu, então, mano Reformar a basezinha aqui Ficou top, muito incrível Muito legal E é o seguinte, eu vou Preciso dos seus diamantes Que eu tinha pedido antigamente Mano, mas eu vou precisar De uma recompensa também Tá, de um rubi Aham Um rubi só? Ah, meu filho Do diamante é muito precioso Eu tenho quatro safiras Dá-me a mim os diamantes Olha Nossa, mas tem que cuidar Ainda mais Nossa Você viu que o rubi é fomente Você vai ficar me devendo, hein, mano Beleza, mano Só dois, meu amigo Só dois Não, é dois, né Só dois, não É dois E alguém tem redstone, mano Preciso de redstone 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 Eu preciso de, tipo assim Muita redstone Eu preciso queimar mais pedra, mano Que cara Eu queimou a redstone, sério Que isso na mão do Brian aí, ó Valeu, cegara Dropa aí quem tiver os itó Bota no baú aí, ó Redstone Não, eu quero diamante Depois eu te dou, meu amigo Não, não pega isso aí não, Brian Deixa ali Calma, aqui Bota aqui Agora eu preciso queimar as pedras aqui Pera, deixa eu queimando aqui E vamos que vamos Galera, eu vou fazer aqui já, pessoal Pra gente já começar a fazer a base Esse universal block reinforcer Que é um negócio que não vai deixar Que ninguém quebre a minha base, mano Então Não quebra, não? Não quebra Agora, agora você pode quebrar Quebrar? Não, cegaram essas pedras Olha os caras Que ódio, mano Fera, te vem aqui Para de quebrar aí, pô Fera, te vem aqui Não, é bom trollar os outros, pereza Ah, se eu vou gravar com você Mas não sou eu que tô fazendo a pesa Pesso que tudo volta, volta pior Mas não sou eu que tô fazendo Vai ter vingança Nossa, que zoado, mano Olha aí, meu irmão Quem tá fazendo são os caras aí, mano Não sou eu Calma, tô pegando aqui as paradas aqui Te fazer aqui logo Laser block Alguém tem areia aí, mano? Areia? Eu acho que não é Não Não, não, não Pra fazer Eu tenho que fazer a porcaria de um glass plane Glass plane Isso aí dá, fazer, será? Que? Isso aí que eu te dei, dá, será? Areia? Você não deu areia, não, fi É uma areia diferente aí Mas não é, não Essa areia não Areia normal? Deixa eu ver Eu tenho aqui Eu tenho aqui, eu tô Então manda pro pai Ah, eu gostei de você hoje, hein É, só por causa disso, né, safado Ah, é? Tem interesse por você Eu diria nada fazer uma praia Não merece não, tá? Não merece não Mas tudo bem Você falou aí, Adriana? O que ele falou aí? Quando é só fazer uma praia? Ô, português Tu tá querendo zoca na minha casa, né? Mano, eu só disse Tá fazer uma praia Vamos embora Não dá Ai, meu Deus Ó, quem quer uma espada de madeira Pega aí, mano E galera, na moral Todos os episódios de Minecraft Hype Eu vou estar tentando trazer Com bastante gente Ou pelo menos com 3, 2 pessoas Eu sei, porque Mano, é bem legal, né? Porque é uma série que tem mais de 20 youtubers aí E tem que trazer a galera pra participar, né, mano? Mentira! É, mano 20 youtubers? 20 youtubers Mais de 20, menino Mais de vir ter 20 youtubers Tá pesado essa série Tá muito fogo, mano Tá fogo Tá pesado, tá pesado Fire! Ô, Adriano Fale ninho Vai acontecer Que que é isso? Toma! Puta Ó, o Cegara colocou hype, 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 hype Isso aí, Cegara Hype, hype, hype Deixa eu ver aqui Devolve aí Tá faltando um bloquinho aqui em cima, não? Devolve aí Pronto Valeu Valeu Vem aqui Fechou Para, Adriano Mano, esses caras são muito chatos, né, mano? Não sou eu Nossa, mano A briga na base do P. Então o Bruno vai cantar aqui, meu irmão Então o Bruno vai cantar aqui, meu irmão Briga de youtuber, briga de youtuber, galera Sempre elas dois Pronto Nossa, mano Para, mano Só porque eu tenho espada de pedra Calma, agora eu vou fazer aqui essa parada logo O Adriano tá chato hoje, hein? Anda com, Adriano Agora ele tá vendo como que a gente sofre Quando quer gravar o vídeo com ele, né? Você vem aqui Ó, coloquei umas tochas aí nessa base Boa Vou colocar aqui Não, primeiro eu vou fazer o bloco de redstone Aqui eu tenho Coloca aqui Aqui Aê, fiz o laser block Tá feliz, Adriano? Agora eu tô feliz, meu irmão Aqui Agora que fez o laser block Agora eu tô feliz Agora sim Que que é isso? Cadê meus diamantes? Pera aí Nossa, fazer isso aqui vai ser tenso agora Não, pera aqui Aqui, aqui Ô, Brian Eu vi, viu? Oi O quê? Você bateu no Adriano Fazem nada Batei no Adriano Ah, tá O Adriano nem tá aqui Eu não tô Eu tô aqui, meu irmão Ué Tá? Tres Diamond Laser block Gente, por que que eu... Ah, deu certo Qual o nome? Qual o nome do negócio? Deu certo, deu certo Consegui Boa Agora, galera Com isso aqui, mano Sai, Brian Deixa eu ver Desculpa Eu bato aqui, ó Olha, mano Deixa eu quebrar Já não consegue quebrar Nem explodir Caramba Nossa, que apelão Já repulsou um tag, mano Cruzes, cara Então quebra antes dele pôr Quebra antes dele pôr Calma Vamos colocar as paradas aqui, galera Ó E é isso aí, mano A gente vai colocando tudo isso aqui E vai deixando a base Putz Aí vocês... Vai ter que tirar a fornalha, Pedro Não, aí é o que vocês fizeram aqui Aí vocês são legais Não fui eu Deixaram um... Deixaram um Tijuro Tijuro Ô, Pedro Ô, Pedro Mas você tem um banquinho aqui em cima É, eu tiro Isso aí dá um jeito Eu tenho um jeito de tirar Bom, gente, vem aqui Calma What? Nossa, mano Tem um jeitinho de tirar Fica tranquilo Pôr a armadura ali, Pedro Cara, o que que fez isso? O que que fez? Segara Tem que ser segara, né? Não, pus a armadura Não pus o bloco, não Olha Botaram a armadura pro Pedro lá Ah, eu curti aquilo ali Ah, não Pou Pedro nada Pou Pedro nada Por que pra mim não, Brayden? Porque é minha Sua amiga Sim, é minha amiga Falta um bloco aqui, Pedro Pronto Agora deixa eu ver, mano Tem que arrumar É, agora já tá tudo protegido aqui já, mano Sai daqui E pra sair agora? Impossível Embaixo da cafe table, tá? Deixa eu ver Olha Olha Era Era o campo, mano Bom, fechou, galera Que bom, tu falou, burro Aqui, ó Mas calma Tem um lugar que ele não viu ainda Qual? Eu vou falar Tá bom, tá bom Eu procuro Eu procuro Eu procuro, eu não ligo Calma Mas galera, é isso aí, mano Deem início, então A nossa base 100% segura Vai começar a ser feita Pronto A gente vai fazendo mais coisas e tudo mais Dá o like no vídeo Cabe no canal Pra onde todos os participantes Tá na descrição Menos o do Adriano E é isso aí Tamo junto Por favor, galera É nóis Valeu Ah, desgrama Tá todo mundo Vem, Brian Vem, Pedro Pega o Brian Pega o Brian Droga Dropa aí a minha espada E é isso aí, galera Tamo junto Ó o Adriano aqui É isso aí, valeu Dá um tchau, galera Dá um tchauzinho E aí, pessoal Tchauzinho, pessoal Valeu Tchau Tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado a todo mundo que assistiu Me assiste o seu like aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau